Esse camarones desconhece a palavra desculpa. Mesmo na dificuldade, ele faz seus treinos e improvisos visando se aprimorar no basquete. Então tropinha, já deixa o seu like e se inscreva no canal que hoje vocês estão acompanhando os treinos do Nickaway Kennedy. Transcrição e Legendas por QTSS O camarones que trabalha duro para se tornar um jogador de basquete. Música Porém ele diz que você pode ter até mais de 2 metros. Ele rouba a bola de você. Música 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 Mais tarde ele vai para a academia de basquete. Música 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 Música